Olá pessoal, hoje vamos mostrar a primeira feira flutuante do Brasil, como está a área da feira da Manaz Moderna, que era destinada a área do peixe, e atualizar as imagens da enchente histórica que já atingiu os 30 metros. Vamos às imagens. Tem gente que gosta de saber o preço dos peixes, a finalidade do vídeo não é esse, mas eu vou deixar na descrição alguns preços para vocês. Obrigado. 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 A feira foi montada em cima dessa balsa, porque a área destinada a comercialização de peixe foi tomada pela água, como vocês vão ver agora nas imagens. Bom, agora nós vamos atualizar um pouco as imagens da enchente. Aqui já é o comecinho da Floriano Peixoto, vamos caminhar rumo ao terminal de ônibus da Praça da Matriz. A área do prédio da Alphandega, toda tomada pela água, aqui é o fimzinho, o começo da Avenida Eduardo Ribeiro, ao fundo do Porto de Manaus. Aqui já é o fim do prédio da Alphandega, toda tomada pela água, aqui é o fimzinho, 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 o fim Terminado de ônibus, todo tomado pela arábia. Pátio do porto flutuante, também tomado pelas águas. Olha a dificuldade dos carros para acessarem o porto. Pátio do porto flutuante. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto